Falo de amor, que só sossegou, quando o bebê sofrer, que eu já tava bem Na minha cabeça não tinha sucesso, aí me beijou, que falo de amor Que só sossegou, quando o bebê sofrer, que eu já tava bem Na minha cabeça não tinha sucesso, aí me beijou, que falo de amor É o da doença que eu fui, quando eu tinha um jeito, cedo, cedo, me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar, se tudo acabou, não tava com o cego Daquele cheiro do coração que tá errado, pra brincar, não usar Mas eu já tava bem, mas na minha cabeça não tinha sucesso Aí me beijou, que falo de amor, que só sossegou, quando o bebê sofrer, que eu já tava bem Na minha cabeça não tinha sucesso, aí me beijou, que falo de amor Que só sossegou, quando o bebê sofrer, que eu já tava bem Que só sossegou, quando o bebê sofrer, que falo de amor Que só sossegou, quando o bebê sofrer, que falo de amor